Esta saudade que é de ti me alucina Me desespera, esta saudade me tortura Silenciosa a ausência tua me ensina A ler no livro desta solidão minha amargura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos traga todos os encantos que são teus Quando voltares não digas nada, vai entrando Que te esperando estarão também todos os beijos meus Mas não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Mas não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Esta saudade que é de ti me alucina Me desespera, esta saudade me tortura Silenciosa a ausência tua me ensina A ler no livro desta solidão minha amargura Quero que voltes como volta a primavera E nos teus olhos traga todos os encantos que são teus Quando voltares não digas nada, vai entrando Que te esperando estarão também todos os beijos meus Mas não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Não demores muito, não demores nada Venha ligeirinho, sejas camarada Não demores muito, não demores nada Venhas ligeirinho, sejas camarada Obrigado.